Ora então cá estou eu de volta, portanto tive de interromper o meu lanche, só descasquei a laranja, entretanto tive de interromper porque pronto, porque tive que atender um senhor, vender pastilhas para ratos, que é algo que eu geralmente vendo aos quilos, eu gosto imenso de comer isto, não é o que eu estou a fazer agora. Portanto, continuo sem assunto, eu vim à bocada ali a descer a alameda e vim a pensar que até era engraçado eu duplicar os assuntos que já abordei oralmente, que coloquei no Youtube, porquê? Porque existem sempre novidades, mesmo que o assunto seja o mesmo. Eu repetir-me aí, sem dúvida, mas no fundo será de uma maneira nova. Vou tentar explicar. Eu quando escrevo, repito-me. Umas vezes conscientemente, outras vezes estou completamente consciente de que me estou a repetir. Mas no fundo, eu falo dos mesmos assuntos de um modo diferente. O cotidiano é o quê? É a soma de uma série de tarefas, sentimentos, horas, para isto e para aquilo. A fazeres, pá, nós passamos a vida a repetir coisas, tanto faladas como executadas. Por isso, se calhar, vou fazer uma pesquisa. Quem sabe? Qual será o assunto que eu vou duplicar no meu canal? Posso começar, por exemplo, pela música. Aqui há dias eu discursei acerca da música na minha vida. Aliás, voltas da música. Se eu for fazer isso hoje, agora, falo-ei de uma maneira diferente. Seguramente de uma maneira diferente. Se eu fizer amanhã, falo-ei seguramente de uma maneira diferente. Portanto, talvez não seja descabido a repetir assuntos. Ou pensar mais a fundo nisto. Metade da laranja já está. Não é grande coisa. Olha só o abrigo dela. É um bocadinho seca. Mas deixa-se comer. São quatro horas. Quatro horas e quatro minutos. Que picua. E este ranger. É a cadeira. É que parece que não estou sentada. Vou te referir se eu tiver que desligar de frente. É porque me entrou algum cliente. Eu vou te ver que não estou sentada. É muito legal. É muito legal. É uma dose. Um bacto. É muito legal. 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 Hummm. 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 26 de Novembro de 2015. Já terminei a minha laranja. Está um vento do caneco. Principalmente manhã, agora já não está tanto. E esta folha entrou. Eu estou bonita? É pois. Então até mais ouvir.